Ao visitar o Marco das Três Fronteiras, a gente conhece um dos lugares mais encantadores de Foz do Iguaçu. Então, estamos aqui na frente do Marco das Três Fronteiras, e aqui o pórtico de entrada é uma construção jesuíta, e ali atrás é a ponte da integração, e agora aqui dentro a gente vai ver então aonde tem a fronteira do Brasil com Paraguai e Brasil com Argentina. Se você se interessa pelo assunto, continue assistindo. O atrativo está localizado no encontro dos rios Paraná e Iguaçu, que dá o nome à cidade de Foz do Iguaçu, onde está instalado o Complexo Turístico Marco das Três Fronteiras, com uma excelente infraestrutura, diversas atrações, gastronomia regional, ambientação histórica, curiosidades e conforto para passear, contemplar e viver o ambiente. Aqui os ingressos podem ser comprados tanto online quanto nesses tóteis aqui direto. ou aqui na bilheteria. E agências de turismo tem atendimento aqui. Vila Cenográfica, uma viagem de volta aos séculos passados. Ao caminhar pelas praças e ambientes do Marco das Três Fronteiras, a gente pode viajar no tempo com a Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas, que faz a ambientação histórica do local em que viviam os índios e os padres jesuítas nos séculos XVI e XVII. O espaço conta com importantes passagens na história do Brasil, Paraguai e Argentina, bem como na do continente. Sobre o obelisco, um dos principais símbolos da região de Foz de Iguaçu, o obelisco, erguido para celebrar a paz entre os povos, foi inaugurado em 20 de julho de 1903, e estabelece a soberania e o limite territorial do Brasil com o Argentino e o Paraguai. O Marco Brasileiro, construído em pedra e cimento, foi inaugurado junto com o Marco Argentino, por uma comissão estratégica dos dois países. Por sua vez, o Marco Paraguaio, que fica na margem direita do rio Paraná, foi erguido anos depois, em 26 de janeiro de 1961. Luzes e águas em volta do monumento transformam essa referência histórica em uma atração viva, pulsante e envolvente. Cada país possui seu próprio monumento, pintado com as cores nacionais. Com o obelisco brasileiro, fixado há mais de 100 anos com as cores da bandeira do Brasil, a gente tem a oportunidade de fazer uma imersão na história do país e do continente. E a famosa Placa das Três Fronteiras. Na fronteira dos três países, você confere a placa mais famosa da região. Ela demarca a direção da Argentina, do Brasil e Paraguai. O local é amado pelos visitantes do mundo. É bem instagramável tirar foto aí. O Brasil em verde, a Argentina em azul e o Paraguai em vermelho. É um símbolo das três fronteiras que facilmente você encontra como representação da cidade. E o encontro de dois rios. Toda a narrativa histórica e cultural do Marco é banhada pela beleza dos rios Iguaçu e Paraná, cujas águas podem ser identificadas por suas tonalidades distintas. O Obelisco Localizado na área da Praça das Três Fronteiras, o ponto é o parado obrigatório para registros fotográficos e vídeos. E agora eu vou falar sobre as apresentações culturais. As singulares apresentações culturais do Marco das Três Fronteiras são realizadas antes e depois do pôr do sol. Começa em torno das seis, seis e meia, por aí. E agora o que tem para comer no Marco das Três Fronteiras? Então, além de oferecer experiências únicas em um ponto geográfico singular do planeta, o lugar mais charmoso de Foz de Iguaçu possui opções para você viver uma viagem gastronômica marcante. Tem o restaurante Cabeça de Vaca. No restaurante Cabeça de Vaca, você tem seus sentidos aguçados com o cenário, a gastronomia, o clima, as companhias, a energia que emana dos rios e das belezas naturais do entorno. A Casa Gastronômica faz uma homenagem ao desbravador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Em 1541, ele descobriu acidentalmente as cataratas do Iguaçu ao descer o rio em uma canoa para chegar à Assunção, capital do Paraguai. Foi dele também a façanha de concluir que a América era um continente. E a Praça da Alimentação tem várias outras opções de fast food, lanches, enfim, tem para todos os gostos. E agora o pôr do sol. O céu das três fronteiras é um dos mais lindos do mundo, fazendo a despedida do dia pela emblemática fronteira que une os três países. Uma paisagem inesquecível para todos os visitantes guardarem na memória. E a Ponte da Integração. Da parte externa do Marco das Três Fronteiras, você também consegue ver a construção da nova ponte, a Ponte da Integração, que ligará Brasil e Paraguai, mais especificamente a cidade brasileira de Foz de Iguaçu, com a cidade paraguaia de Presidente Franco. A obra é gigantesca, ainda não está totalmente concluída, e será um marco no continente, sendo a maior da América Latina, com 200 metros de altura, 760 metros de comprimento, 470 metros de vão livre e totalmente estalhada, suspensa por cabos conectados a mastros. Ao entardecer, a paisagem é inspiradora. A magnitude da engenharia humana contrasta com o belíssimo pôr do sol. E o complexo do Marco das Três Fronteiras conta ainda com o Parque Infantil, com o Labirinto Cultural das Três Fronteiras, o Memorial Cabeça de Vaca e uma exposição do filme A Missão. Então, resumindo, é um lugar realmente imperdível para quem visita Foz de Iguaçu. Terminando aqui, em frente ao marco das Três Fronteiras, o City Tour, por Foz de Iguaçu. Espero que você tenha gostado. Tchau! 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 Tchau!